Na última gala do Big Brother Famosos, Mário Jardel foi informado pela família de que a mãe tinha morrido nesse dia. O ex-jogador de futebol ficou devastado, mas optou por permanecer no jogo. Foram muitas as críticas nas redes sociais e, agora, a família do concorrente veio a público defender esta opção do brasileiro. Só quem conhece o Jardel sabe o quanto lutou toda a sua vida. Alcançou objetivos que muitos disseram ser impossíveis. Jardel não ignorou a morte de sua querida mãe, os mais próximos sabem o quanto ele lutou pelo seu bem-estar, fez o possível, pode ler-se num comunicado deixado na página oficial do Instagram do concorrente do Big Brother Famosos. Foi uma decisão que tomou sozinho, continuar no programa, sem indução. Jardel é transparente e estamos orgulhosos de sua trajetória. Vamos fazê-lo chegar à final, contamos com vocês, comunidade brasileira em Portugal e portugueses. Sabem o que ele fez pelas equipas do país, escreve a família de Mário Jardel. Recorde-se que o ex-futebolista está nomeado nesta semana, juntamente com Catarina Siqueira, Caixa e Liliana Almeida. Um dos quatro vai abandonar o Big Brother Famosos, na gala do próximo domingo, dia 20 de fevereiro. Maria de Fátima Ribeiro morreu, aos 67 anos, na noite de sábado para domingo. Porém, a pedido da família de Mário Jardel, o ex-futebolista só foi avisado da tragédia no final da gala do Big Brother Famosos. Tal como tinha sido acordado com a produção do programa, os familiares puderam dar a notícia pessoalmente. Os filhos e o irmão foram à casa e foram eles que lhe contaram tudo. Foi um momento muito duro para todos, mas o facto de terem sido eles a dar a notícia pessoalmente deu mais força ao Jardel, conta uma fonte próxima da família à TV 7 dias. A nossa revista, uma outra fonte ligada à família de Mário Jardel garante, foi o irmão mais novo do Jardel, que encontrou a mãe sem vida. Foi horrível. 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 Tchau.